Estamos totalmente solidários com as reivindicações dos professores, foi de facto a luta dos professores que tornou possível esta recuperação do tempo de serviço, mas mesmo assim o Governo PSD e CDS continuou a não abranger todos os professores. Mas estão por adotar um conjunto de soluções que são absolutamente cruciais para a valorização da escola pública e para reforçar a escola pública que se prende com a valorização da carreira, dos salários, das progressões, das garantias das condições de trabalho para os professores. Ao longo de todos estes anos muitos e muitos professores abandonaram a escola pública porque não lhes eram garantidos estes conjuntos de direitos. Muitos jovens tomaram opções na sua vida, outras opções e de não ingressar na carreira de professor exatamente pela profunda desvalorização que a carreira docente foi objeto de sucessivos governos do PSD e a verdade é que a valorização da carreira, a valorização da profissão é de facto estrutural, até para o combater e ultrapassar este problema que a escola pública está confrontada, que é a falta de professores. O conjunto de medidas avulsas que o Governo anunciou não são solução, a realidade está à vista, o ano letivo já iniciou há cerca de um mês e a verdade é que milhares e milhares de estudantes continuam sem ter professor a todas as disciplinas e portanto é necessário de facto avançar e apontar um caminho que resolva efetivamente este problema de uma forma definitiva. Andarmos com essas medidas o que vai levar é que ano após ano a situação só se vai agravar e portanto aquilo que é necessário é de facto valorizar a carreira, valorizar a profissão. Olhe, começando por eliminar as vagas de acesso ao quinto e ao sétimo escalão que impede que milhares de professores possam progredir na sua carreira, eliminar as cotas na avaliação, valorizar salários, a questão dos horários de trabalho, a sua população, são questões concretas que exigem respostas por parte do Governo e que até ao momento ainda não foram dadas e portanto aquilo que se exige da parte do Governo é que tenha em conta de facto estas questões que estão em cima da mesa, não só para valorizar a carreira docente, mas também para valorizar a escola pública e garantir a todos os estudantes as condições para que possam ter um processo de ensino e aprendizagem de facto com sucesso educativo.